Um monte de comentário vem lá, porque eu fiz lá um, divulguei lá no YouTube um pouquinho Lê os comentários lá pra vocês verem depois Beleza, tem um monte de vocês lá, a galera fala É bot, bot o caramba, eu falei, entra lá no grupo e pergunta, porra, você é bot? Filha! É, 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 bot, entra lá no grupo e pergunta Que raiva, velho Ô, vocês devem responder, bot o caramba, responde lá, bot É, e pior que mano, o pessoal não compra, tem bastante view lá Quem dera, aquela galera comprasse, juro por Deus Quem compra são vocês Um ou outro estranho compra E não pegou dinheiro de volta No Mercado Livre Mercado pago, eu falei, ô Eu falei, tá bom, foda-se também Mas o foda-se são os espiões, mas beleza Devolve, devolvo lá, até coisei, foda-se pelo menos, tá bom Não sei porquê, às vezes a pessoa falou, ah Sei lá Às vezes foi o filho que comprou, o pai viu no cartão de crédito depois Falou, caramba, esse negócio é satanás, surta com o filho Entendeu, também a gente não sabe Né É, é, e Deus já abençoou tanto Abençoa todos nós, graças a Deus Pô, eu vendi um livro de mil páginas, cinco reais eu vendia Eu tô vendendo os bem menores, a cento e sessenta e seis E pô, vocês compram achando barato E é um esforço, é um trabalho Eu me dedico a isso, eu vivo isso, eu sintetizo isso É a minha vida, é um pouco de mim, é um pouco de nós É a jornada de vocês, a história de vocês Esse livro aqui, tem um pouco de cada um de nós Quando tem a história das cores Aí você fala, ah, é a história da luz É Então você fala, pô, mas esse é o Messias Todos são Messias Então tá, você vai falar, a luz tá olhando Então, todas as cores é a luz Mas você acha que Deus olha pro amarelo e fala Sou eu, é, mas Não se limita aquilo, o amarelo tá ali também Sim Então tá, o Messias pode ser É Cristo, é Napoleão, é Alexandre Mas são tonalidades Que ele quer com ele Então ele não pode se limitar Aquelas tonalidades Que ele quer com ele Pra quem vai esses tons Tem que ter a liberdade, né Que ele entrega Então no reino messiânico Se Cristo ficou no vazio E na morte ele viveu Pela união dos que ficaram Dos que estão Ou seja, se o Violeta entregou A luz renasceu Porque a entrega dele fez as cores Se unirem Então a luz veio dessa entrega no vazio Que mostrou porque se unir O motivo das cores estarem unidas é porque Que o Violeta botou lá na alma a dor do vazio Ele segurou lá E aí você pensa Caramba, tá Então Deus é todas as cores Mas ele reforça cada uma no seu individual Pra ser o total Não o contrário Vou anular todas as cores pra você ser a luz Pensam isso Agem como se fosse assim Anule as cores pra luz ser a luz Até os cristãos Os crentes Tenha um só ali à frente Então aí não dá É o contrário Reforce as cores pra luz ser a luz Senão não vai ter a luz Então o cara vem e fala Como você defende um satanista? Como é que você defende Rodrigo Silva Falando de Um judaizante Aí vem Como você defende Mário Persona Que meu Não vai ter o 100% nunca Fala cara, vocês não entenderam nada Não pode ter 100% nunca Como é que você passa pano pra Vanilla Como é que você passa pano às vezes pra satanista Como é que você passa pano pra crente Pra Rodrigo Silva Como é que você vai ser um cristão Falando de Lúcifer Um luciferiano falando de Cristo Pera, vocês não entenderam nada Vocês estão falando a mesma coisa Que os fariseus Sim O que a gente fala da época Vocês estão de brincadeira Vocês não entendem o alfa e o ômega Não entenderam o eterno em que vocês vivem Onde vocês pertencem A árvore do bem e do mal É a dualidade E às vezes são das tribos Não é pra entender Então Por isso que Deus falou que os anjos Anjos Os santos Santos Os separados Os arrebatados Sim Reuniriam as tribos Vocês tem capacidade de reconhecer um israelita Vocês vão ver o cara binário Vocês vão ver vocês Vocês vão ver o cara travado na lógica Nas circunstâncias Numa estrutura sólida Coerente Porém limitada A lógica vai negar o abstrato E isso é ilógico Se a lógica aceitar o abstrato Isso é ilógico E agora? Se Deus souber tudo Ele não conhece A surpresa Então ele não sabe tudo Se ele conhecer a surpresa Então alguma coisa ele não sabe Então ele não sabe tudo Então a gente já tá falando Aqui no nível Do axioma De coisas inegáveis Acabou a chance De mostrar que você ama Deus Você acredita Você confia Agora Deus só vai mostrar Quem pensa e quem não Quem enxerga e quem não Quem sintoniza e quem não Quem acredita Quem quer Porque você acreditar Beleza Eu acredito Quem acredita tem que não entender E manter Até então era assim Pô eu não entendo Como assim Vamos reinar Eu sei que é mistério Mas eu tô aqui Atrás do mistério Antes de voltar na terra Eu vou reunir todo mundo Nas nuvens Que isso? De uma forma mágica Mas não sei como será essa mágica Como é que eu quero entender Agora é óbvio É Mas como é que você ia explicar Lá na época? Não dá Na nuvem foi muito bom Foi A palavra nuvem né Manteve até o nome A palavra nuvem foi perfeita É na nuvem ainda Perfeito Foi muito bom E aí que os apóstolos entram Com as suas limitações Eles surpreendem Deus Pá 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 A pessoa fala Mas a Bíblia é cheia de contradição Entre os apóstolos Ninguém falou que o apóstolo Era o Messias Ninguém falou que o apóstolo Era perfeito E cada vez que você me traz Uma contradição Na própria Bíblia Mais eu acredito nela Porque ninguém mudou nada Era facinho alinhar tudo Cada vez que você prova As falhas de cada apóstolo O ponto de vista De cada apóstolo Você me mostra Que ninguém mexeu ali É Tá claro ali Era fácil Ah mas Constantino mudou Então deixasse tudo se boal Ele deixou O que um falou O outro contrário Tirou do Velho Testamento E tirou não Ainda acrescentou na Igreja Católica Tirou não Porque os protestantes Na verdade assim Os judeus é que tiram Porque não estava escrito em hebraico Tinham histórias Verdadeiras Sobre o povo de Israel Que foram escritas em grego Em outras línguas Que não no hebraico Os judeus Alguns até mantém Que nem os macabeus Os macabeus Os judeus ficaram putos Porque os macabeus Conseguiram o poder Fizeram a revolta E não deram a linhagem Para os judeus Descendentes de Judá Que era para ser rei Então aí eles meio que tiraram Do sagrado Mas está lá né Os macabeus Tanto que comemoram Hanukkah No equivalente ao nosso Natal Porque foi essa revolta aí Essa Essa libertação Que Seria aquela ação Que eles esperavam De um Messias né Eles não entenderam Messias Usando Israel De povo eleito Para sacrifício Eles queriam Israel Se impondo Eles não entenderam nada Do trabalho da luz Ser na escuridão Eles pensam Que o trabalho da luz É na luz Eles pensam Que a luz Vai enxergar A si mesma No claro Eu que sou louco ainda Então você fala Pô Eu não Nossa O eu Livre Que te explica o paradoxo Esse é louco E talvez seja Porque você Ia te chamar de louco E os loucos Iam deixar os sábios Porque o sábio Vai reto na lógica A lógica Sábio não é juntar Passo a passo Na reta Você vai comparando Você vai Se você pegar o cara Que você acha sábio Ele vai comparar fatos Mas a reta Está indo no escuro O escuro é curvo O nada de lá É o mesmo de lá Aí o cara foi reto Do nada ele dá de cara com ele O vermelho A luz está indo retão Do nada Ela se vê de cara Pô Eu era vermelho Agora estou azul Aí ela se percebe No contrário de si Se a pessoa não entender isso Alguns não são para entender Nem tem que entender Isso é proibido para Israel Entender Deus construiu a obra Para esquecer disso Que ele é um só Dia a dia A noite a noite Não pode mudar isso Exatamente Os dois tem que estar lá Exatamente E aí que está Ah mas o sol Errei o sol Que define a hora Então ele é um folgado Pô ele é o mais escravo Que não pode perder Um minuto A única coisa que ele tem É a nossa vida Que vale a dele Ele deixa de ser livre Para ser fixo E para que nós vivamos Em troca Obrigado Amamos Damos forma para ele Porque ele entrega A sua própria forma para nós Aí você entende a adoração Conectar o sol com Deus Sem ser pagão Você entende o Deus Pleno, eterno Em tudo em que você olhar E a limitação vai lá E às vezes bloqueia Sendo que Abraão aceitou Meu que é Zedek E o Deus único O eterno, quântico E o binário Era o mesmo Abraão Abraão deles Nosso Por que que do nada É tão estranho Agora Quando é o Talmud Tentando fazer conta E dominar Deus Na lógica Deus tem que ter dado um jeito De se encontrar no vazio Para não estar preso na conta Porque é ele com ele mesmo Não estamos falando de ninguém É a consciência Se observando E definindo A vida Em contraste A morte O que que é a vida Tá no Éden Ou tá fora dele Respondam aí Quem se atreve É, não dá Como que você define isso Sem ver ambos Sem pensar em ambos Não dá Tá preso no Éden A vida é tortura Escravidão Demiurgo Não dá Tá fora do Éden No vazio Tudo é louco Tudo é insano Tudo é real Nada é real A gente sofre A gente erra A gente vive do nosso sangue Você entende a jornada Para entender Deus Para ser companheiro de Deus Era muito fácil Para Deus Fazer tudo certo Como todo mundo espera Por que Deus deixa aquilo Por que Deus deixa isso Era muito fácil Estar sozinho No medo Ser amado é difícil Ser amado Hoje Fizeram um comentário Até bonito A pessoa nem sabe Se a pessoa estava Tendo um surto lá Ela comentou Em algum lugar Das redes Para mim É Ah, eu sofro muito Há muito tempo A vida inteira Com muita coisa E ela viu Eu falando E em vez De ela pedir a cura Ela falou Em vez Eu não quero a cura Eu só quero Amar Deus Para valer a pena A minha dor Olha que loucura E mal sabendo Foi o que eu respondi Eu falei Você já ama Deus Ao ponto de ir tão longe Dele sem esquecê-lo Você me pediu Para amar Deus Quando você tem que amar alguém Para escolher amá-lo Além da sensação Você já ama tanto Que você foi lá longe E ainda não esqueceu dele Espero que tenha ajudado Mas a gente vê isso O tempo inteiro Às vezes com a gente É na nossa trajetória Pô, cadê Deus Né Você tá bem lá Aquela história dos passos Na areia Você tá bem Tá seus passos de Deus Lá A hora que o negócio Fica louco Cadê? Cadê os passos de Deus? Só tá o seu Você pensa Cadê Deus? Na verdade É os passos de Deus Você tá no colo dele Você fala Caramba Você já tá sendo carregado Você já tá ali Você já tá Ele já confia tanto em você Ele já tá com você E você indo na pior parte Que poucos conseguem voltar Que poucos conseguem sequer Se lembrar dele ali Mas pro pior que esteja Você ainda lembra do alívio Da felicidade Da paz Até o ateu Ele quer a paz Ele não esquece da paz Ele só não chama de Deus Ele não chama de Deus Mas ele não esquece da paz Do alívio Ele não consegue esquecer Você não é ateu? Vai pra dor então Tanto nada é nada Vai lá experimentar Vai ver Vai testar Não, ele sabe bem O que é bom Ele só não chama de Deus Ele só ateu graças a Deus Havia um caindo Aí Pô, se tem um Deus aí Pelo amor de Deus É Mas tudo bem Parte da jornada Deus se esforçou Ai, que absurdo Não, essa foi a obra dele Quanto Deus se esforçou Pra se esquecer de si Pra não estar onde ele ia Pô, tem gente nesse vazio Que quer tá lá Caraca Se passou a Deus Aí Jesus fala Caramba Se eu conseguir criar isso Todas as minhas trajetórias Tem gente que se acha grande o bastante Imagina Deus Deus fala Cara, eu acho que isso é ser Deus Eu consegui se esquecer de mim De repente eu consigo Tô vivo Finalmente eu caibo no mundo Olha só Deus buscando O que a gente tem o tempo inteiro Tá todo mundo querendo o absoluto O absoluto é a agonia Onde a gente nasce E Deus faz a obra Pra gente esquecer Esquece tanto Que quer voltar pra lá Mas querendo voltar Ele cabe aqui A gente começa a entender Toda a jornada Toda a bíblia Todos os dois lados da moeda E as essências Tudo aquilo que a gente sente Que a gente quer O paradoxo De se conter Ou de se atrever Né E aí Bom, é bom saber que você melhorou Né E tá melhorando cada vez mais E é o que eu falei Quando sumir isso As pessoas às vezes querem resolver Quando vai resolver O que você quer resolver Pra onde vai o caos Da sua vida Você já sabe Pra onde vai o caos É, você tem que posicionar Um peso Tudo é perspectiva Você tá iluminando Tá na luz Tá do prazer Busca um peso Vai plasmar alguma sombra Onde Você tá indo visitar O escuro Onde Como Ajudando Nessa cidade Onde a gente anda E tem tanta coisa Que a gente sofre junto Isso também já é uma coisa Que você acaba tendo que passar Porque eu tenho que passar Pra aqueles lugares Eu tenho que ver essas situações Eu não consigo desviar Sim Aqui Aqui tem bastante causa acontecendo Então Isso você sofre junto Mas às vezes acontece o que você falou Se você olhar pra baixo É Mas não dá, mestre É impressionante Mas também se você olhar pra todo mundo Também não dá É, as pessoas te abordam É Você tem que olhar pra elas Elas sentem a luz Sintonizam Exato Elas parece que sabem É, elas sentem você E aí Você olha Ela fala É muito intenso Você não consegue Você dói junto Se você tem, você dá Sim E amar a Deus é isso A gente se sente representante de Deus Do Messias Aí tem o mundo ali A gente quer ter mais Pra poder ajudar mais É Tem o mundo ali O cara tá achando uma porcaria Deus é horrível E pô, você quer defender Deus Você quer ir lá ajudar Falar, não, não é horrível Deus tá te vendo Deus é bom Deus mandou eu te dar isso É Você quer representar Deus Pra ele acreditar Pra mostrar que Deus é vivo Eu falo isso Deus mandou eu te dar isso Olha, ele tá te vendo Às vezes é dois reais É Isso muda muito Mas já é um alívio É o que você tinha ali Muda muito É E aqui, assim Eu só quero ter pra poder ajudar agora Porque tá muito intenso Muito intenso Demais De chorar, assim De se emocionar Entendeu A cidade tá O ser humano tá Nas grandes cidades Tá um caos Então Mas aí a sua expansão Meio que deu um Também meio que deu um Rebuliço no seu coletivo, né Sim Você saiu atropelando todo mundo Meio que sem querer Na verdade Deus foi me mostrando, né Deus foi me mostrando Ele tinha que me mostrar É, eu não digo atropelando No mau sentido Porque você esperou o timing Sim Foi ele que veio, né Mas eu só quero também Deixar as pessoas alertas Do sentido de que Tudo tem uma sintonia Um eco, um momento Ou o tempo certo Não adianta você ir lá Também forçar uma parada Que o cara Não veio de mim Eu nunca tinha feito jejum Você não imagina a culpa Se você forçasse a culpa Que você poderia sentir É, é Você foi totalmente levado Eu fui totalmente levado Pra aquilo Você esperou anos E eu só perguntei sobre a hora Eu não sabia que ia acontecer Tudo É, e veio do coração, né É, eu perguntei Qual que é a cor da minha Só uma curiosidade Não, mas tipo Então, eu me lembro de uma sequência Não só isso Mas você ia atrás da mulher Você queria saber Essa sensação que você tava De querer Você já tinha respostas Mas você não tava vivo Se sentindo ainda pleno Por que que eu tô entrando Numa enfermidade constante Definhando É, por que seu coletivo Por que você tava Definhando Por que você tava Largando o coletivo lá É Se você é uma soma De um coletivo Você é uma soma Quem que contou isso Esses dias Que caramba Que a pessoa fumava Com noventa e poucos anos Foi você Seu vô Foi você, cara Olha só Que contou Olha as drogas Imagina Eu posso falar isso O vô dele Noventa e poucos anos Lá de boa Firmão Encher o saco do velho Pra eu parar de fumar Aí o cara tá vindo inteira lá O momento dele é parar Reforça o eco dele ali Fala no Mike É tipo o teu binário Pro outro dia, né Mesmo que seja efêmero Você tem um motivo pra acordar Eu vou acordar nem que seja Pra fumar um cigarro Eu preciso fumar um cigarro ali Mas eu vou acordar Ou tô no trampo ali Vou parar pra fumar um cigarro E se o cara usar aquilo direito Que nem Também não quero Vai parecer que eu tô recomendando A fumar Não é todo mundo Não é pra qualquer um É igual a qualquer coisa Um remédio Eu só tô querendo explicar Que o que mata é a consciência Mais do que O físico está mais sujeito À consciência Do que o contrário Pra nós O Na China O corpo é mais fraco Que o consciente Na China, por exemplo Eles duram cento e poucos anos Lá Pra caramba E fumam Fumam pra caramba Mas ninguém fica no ouvido deles Vai morrer Tá fumando Ó Agora ó Sete minutos da sua vida Aí Caramba Você tá medindo Vai entrando a mente E o eco vai dando solidez Pra aquela certeza Então você vê Aconteceu o caso Do vô dele E outras pessoas Às vezes o cara tem aquele momento Onde ele para E é o melhor momento Do dia dele Às vezes Parei quinze minutos Pra fumar meu cigarro Espareci ali Vou esparecer um pouco Vou me tranquilizar um pouco Então O seu eco consistente Às vezes No inferno É parar E focar Naquele ponto em comum O único momento Em que todas as suas células Suas moléculas São um É quando você tá fumando Aquele maldito cigarro Eu não tô dando crédito Pro cigarro Tá entendendo? Mas isso Isso tem a ver também Porque as pessoas Ainda não Não chegaram na verdade É Então elas não têm Esse ponto em comum Então elas se encontram Nas pequenas coisas Sim Que às vezes dá um motivo a mais Pra ela Levantar E às vezes encontrar Esse ponto em comum Ainda em vida E tá todas reforçando Aquele mesmo eco Aquele break ali Do cigarro É um time Ali é paz Então você tá ali Reforçando um eco Que do nada Tiraram dele Pum Aí já era também Agora Às vezes pode acontecer isso Porque a pessoa fica preocupada Não é por mal Se você falar isso Com parentes Você vai falar Não é isso Igual você Que desdobrou lá Mas tô falando Uma libertação Pra família Pra minha avó Que precisava descansar Minha família Estava sofrendo Ela sofrendo No meu caso Foi uma libertação De todos os aspectos Eu entendo Até pra ela Era um time Eu fiquei egoísta Eu queria ela Sofrendo mais Sim Ela não podia andar Não podia ir no banheiro Não podia pôr a comida na boca A misericórdia A misericórdia de Deus Já era maior Levando do que deixando Ela precisava descansar Exato No seu caso Beleza Mas tô falando Se a pessoa tá bem Aí às vezes Pode ser até no caso Nem necessariamente No caso do vô dele Só tô dando um exemplo Como uma consistência De eco conta Às vezes de fato O vô dele ali Já tava Viu na TV Não era só a família Já tava na cabeça dele aqui E a família percebeu Que tava degradando ele Porque tá TV falando Rádio falando Todo mundo tá falando A família só tá ali Preocupada Não é um julgamento Nesse sentido Mas a partir do momento Que você solidifica Seu eco Seu eu Você é a soma De ecos Eu só tô falando disso Pra mostrar Que o coletivo De vocês Aquele monte De opinião Errada Aquele monte De às vezes Até vergonhas Caos Briga Aquilo ali É você até aqui Aquilo é como Você chegou aqui Aquele caos Aquela briga Aquela vergonha Pô se não tivesse acontecido Você poderia ter se tornado Um mudista Ou rico Ou milionário Ou um cara super zen Ou Tudo na vida De bom e de ruim Fez quem você é Fez você chegar aqui Aguentar o que aguenta Superar o que supera E as coisas Que parecem eternas Pro binário Pra nós No domínio do átomo É nada É poeira É poeira Como Cristo prometeu Hoje dá pra entender Pô dominei o átomo A molécula O ponto de vista cognitivo O que que é a aparência Tá estalei o dedo Agora sou o Linho Como você quer escolhe aí Igual no jogo Tá e agora Cadê você O que que você faz Quem é você Que sobrou Se você foi feito Da resistência De combater O que você desprezava No sentido de conter O que você achava Que era descartável Você teve que lidar O que você queria Jogar fora Não queria em você Foi o que te fez Tão próximo de Deus Aí vou jogar fora Agora que eu posso Esse vai ser o nosso dilema Olha o paradoxo de novo Agora toda essa jornada É o que nos faz O que somos É o que nos faz Entender quem entendemos O que entendemos Entender Deus Deus tá vivendo Através de cada um de nós Quando a luz se espalha Pelo vazio Pra qualquer lado Que vai Foi Ela vai se fracionando Porque ela vai se encontrando Em cada um de nós Que é ela se encontrando Consigo mesma Somos a jornada dela Se a gente se envergonhar Da nossa jornada E levar isso Do pior jeito É como se a gente estivesse dizendo Pra Deus Que ele é um Exato Você vai estar Por isso que eu digo Protejam a história de vocês Porque isso é proteger Deus E essa é a importância Do verbo Porque só com o verbo Você consegue trazer Uma síntese Pra aquilo que parecia Inexplicável Comparar Exato Comparar a referência Agora Isso é o verbo Em si Na verdade Exato É o verbo Ele cria isso E nasce disso Ele cria a comparação E nasce da comparação Igual a luz Cria as cores E nasce das cores Aí você já chegou No absoluto A jornada está lá dentro Né Você vai entendendo isso Então Você é uma soma de ecos Tudo aquilo ali É você Você vai se transformando Você vai acordando pessoas Vai mudar muita coisa Você vai deixando pessoas Pra lá É o que você É o que estava acontecendo Com você também Pô, meu espírito Está indo Meu corpo está ficando Eu preciso acordar pessoas Preciso acordar meu coletivo Aquelas memórias lá atrás Eu estava naquela Eu sou aquela festa Eu sou aquele jogo de futebol Eu sou aquele filme Aquele dia Cadê essa galera Que criou a realidade comigo Aquele dia Está todo mundo morto Aí a gente fica queimando No vazio Mas essa é a nossa trajetória Se a nossa memória De queimar se mantém Em algum lugar O queimar persiste Tecnicamente Alguém está queimando É a luz Mas também é alguma cor É alguma cor Mas também é uma fração Da cor Em algum degradê relativo Mas não Exato Mas também não tão importante Ao ponto de Deus Não poder reciclar E abusa do domínio Ah, eu fiz a conta Como Deus vai escapar Dessa conta? Se a simetria A simetria Entendi Dominei o destino Aí Deus vira tudo De ponta cabeça Porque o tom Não pertence ao ângulo Mas a comparação É ou não é? Ou seja A união Qualquer tom Qualquer cor Que for no vazio Não tem o tom que tem Porque o laranja É laranja Porque está comparando Vermelho e amarelo Entendeu que a gente Pode calar a boca Do ateu Não tem misticismo aqui Não tem esse negócio De acabou o tempo A gente aceitou Por fé lá atrás Agora Deus está Ó Está aí É Está tudo ali Deus é o átomo Está aí A luz está ali Está todos os ângulos Está toda a referência É só analisar agora o que está aí Dá para ver tudo É Também E não se limita a isso Também falar é o átomo Mas é o átomo E tudo que o átomo constrói E tudo que constrói o átomo Exato Como que se criou o átomo Porque se o átomo se orbita Não vai dar para entender nunca O átomo se orbita Para gerar tudo Como que ele existe A nossa definição absoluta É depois que a gente observa Ele se movimenta Exato Exato Tudo é feito do átomo Mas só tudo junto Pode definir o átomo É Está entendendo? O átomo se orbitou Mineral, vegetal, animal, humano Só o humano Já transbordando no dévico Reunindo os ângulos Pode definir o átomo Só a partir dali Co-criador Olha que loucura Participa O antes e o depois Co-criador antes e depois Como assim? Porque a jornada é durante Aí você entende o alfo ômega E aí isso aqui não parece mais tão louco É Na verdade O contrário Finalmente Explicou Explicou Coerência total Algo que é impossível explicar Como você vai explicar o lado de lá e o lado de lá Que Jesus é o bem e o mal Como que as pontas vão se encontrar Como você vai explicar o bem e o mal se Deus existe E olha A ideia do cordeiro Como o cordeiro ira O cordeiro não se ira É Tudo né Como o alfo e o ômega Como ele é a primeira e a última letra É Como ele é divino e humano Mas graças a Deus no Apocalipse 22 Ele fala que Jesus fala que ele é a estrela da manhã É Mas a maioria traduziu como estrela da manhã Mas estrela da manhã é em Isaías 14 É Mas tem Sim Valeu Mas tentaram passar um plano É a mesma estrela da manhã Mas tem tradução que tá Lúcifer Não existe uma estrela da manhã Sim Mas tem tradução que mantiveram Trocaram pra Lúcifer ali Do grego Porque Fósforos É Lúcifer Então é o portador da luz É a luz né Então os caras traduziram certinho Mas o cara Puta vou pôr Lúcifer aqui Como assim Lúcifer E era? Algumas tem Mas a maioria preferiu pôr estrela da manhã Porque não entendia o paradoxo Mas mesmo assim não mudou a essência Não Porque ficou estrela da manhã aqui Estrela da manhã lá Pra você ver o respeito Porque se pudesse não ia mudar É uma coisa dessa E tem uma parte também Apocalipse 2 Que fala assim E pra aquele que vencer Eu empoderarei Com vara de ferro Que eu vos dá Você vai reger as nações Quebrará como vasos de oleiro E dar-lhe-eis A estrela da manhã Então você já tá na salvação Já tá sendo empoderado por Jesus Cristo E depois ainda recebe a estrela da manhã É Porque aí depois você recebe a verdade Pra você conhecer o alfa e o ômega É Exato E esse poder messiânico De reinar sobre as nações E definir sobre o paradoxo Você do quântico vai olhar as nações Vai olhar Israel Vai ver alguém errar E vai ver o porquê errou E de qualquer jeito você é o injusto Entende? Moleque Acho que Deus é Tô lá Se você punir Você é injusto Porque você sabe porquê errou Se você não punir Você é injusto Porque você sabe porquê errou É Aí você entendeu Deus Aí você tá no bastidor da coisa É outro papo É outro papo no nível de que não é convencer Entende? É outro nível Sabe? Quando você tá na discussão lá do Qual Pokémon mais forte Depois velho Você tá discutindo Quem inventou qual Pokémon É diferente a discussão Por que aquele Pokémon Daquele jeito Quem criou? Quem é o autor? Não é a mesma discussão Você tá falando de Pokémon ainda Entende? Não é a mesma discussão Não é a mesma consciência discutindo Não tá no mesmo parâmetro Não tá dentro da mesma dimensão Aí que tá Agora vocês tem que Cada um Conseguir filtrar isso Pra levar o mais longe possível Até onde Deus merece ser levado Até onde Ele brilha na escuridão Até onde temos Um muro Entre nós E o vazio Aquele que você deixou lá Seria talvez um dia Um mês Um ano Um século a mais pra nós Em algum lugar Embora os mil anos sejam eternos E só tenham mil anos Pra onde você pode ir a partir dali? Quais memórias foram Abrigadas No nosso lar? Entende? Esse papo tá muito complexo O nosso papo Tá difícil de manter simples Bom, agora eu finalizo aqui Passo pro mão dele Bora Bora Tchau Tchau Tchau